E aí galera, beleza? Quem tava falando é o Patife, estamos aqui jovens 100 No meu setup amigos, ele está aqui, o Patife, o Patifinho voltou Tudo bem com vocês jovens, eu estava com saudades, vocês podem ter percebido hoje já teve uma porrada de vídeo Muito gameplay, muita coisa rolou, mas ainda não voltei 100%, eu sofri um pouco jet lag Eu dormi muito tarde, eu dormi muito tarde, enfim, foi um dia um pouquinho conturbado Mas eu estou aqui agora para falar o que vai mudar no canal, porque eu tenho planos muito fodas, muito fodas mesmo E vocês vão curtir pra caralho, beleza jovens? Bom, tudo, vamos começar o seguinte, agora serão 6 vídeos por dia e vão ter horário Sim, horário, as 13, as, ó, os horários vão ser, vão ser dois blocos, um bloco da manhã e um bloco da tarde Então no bloco da manhã vai ter vídeo 11, 13 e 15 e no bloco da tarde vai ter 18, 20 e 22, tá? 22 horas Então serão esses 6 vídeos por dia, por que bloco da manhã e o bloco da noite? Bloco da manhã e bloco da noite, porque é o bloco da tarde, essa coisa linda aqui Será o Patifinho ao vivo na Azubo, sim, azubo.tv barra patife Todo dia de semana, ou seja, de segunda a sexta, às 16 horas estarei ao vivo na Azubo.tv barra patife Terão lives em outros horários, terão vídeos em outros horários também, além desse Mas isso vai ser fixo, 6 vídeos e uma live, eu garanto pra vocês Beleza jovens? Bom, eu viajei pra Paris, depois eu viajei pra BlizzCon Ainda tem muito conteúdo pra vir, principalmente da BlizzCon, eu acho que de Paris já acabou Mas tem muito vídeo ainda pra vir da BlizzCon Tem dois unboxings épicos, da BlizzCon, épicos São unboxings foda Coisas que só eu do planeta tenho praticamente Mentira, mas pouca gente tem, muito menos ainda aqui no Brasil E eu realmente quero trazer esses unboxings ainda essa semana Ter os dele vlog de lá, que teve, mano, como uma porrada de youtuber Que foi muito divertido, foi uma viagem realmente muito foda Tem muita coisa ainda pra vir da BlizzCon, tá? Nos próximos dias Uma coisa que eu aprendi nessa minha viagem, assim, conversando com outros youtubers É que eu realmente quero dedicar mais tempo pra jogar videogame, jogar O que que isso quer dizer? Que eu vou criar uma rotina pra minha vida de exercícios Plus rotina de jogos de videogame Então, eu vou ter horários do meu dia que eu vou dedicar apenas a jogar videogame, tá, diabos? E o que que vai vir de conteúdo disso pra vocês? O que vocês quiserem Então, por exemplo, pô, eu tenho que zerar o The Witcher Ainda não zerei o The Witcher Então eu vou jogar muito The Witcher Mas não deve vir de conteúdo porque vai depender do interesse de vocês O que que vai dizer o interesse e como vocês podem me ajudar com isso? Número 1, fazendo comentários do que vocês mais gostam de assistir e tal Mas número 2, mais importante Vai ter um questionário aí no topo da descrição, tá? Junto ali com o link da Azubo É um questionarizinho Você pode escolher quantas opções você quiser desse questionário E vai ter uma lista de jogos que você gosta de assistir, tá? Na verdade vão ser jogos que eu vou jogar E o que você vai definir é o quanto de conteúdo eu vou trazer com isso Porque eu vou trazer mais conteúdo daqueles vídeos que forem mais votados, beleza? Eu vou colocar a lista dos jogos que eu planejo zerar até o final do ano Que eu pretendo me dedicar Tem desde jogo single player A desde jogo competitivo, né? Eu tô muito viciado no Overwatch Eu vou começar a jogar StarCraft e World of Warcraft Então eu vou ter alguns momentos no meu dia pra jogar isso Mas eu sei que não é muito o meu público, né? Então vocês vão decidir Resumidamente é isso Eu vou... todos os jogos que estão naquela lista vão ter vídeos Mas vai ter mais vídeos daqueles jogos que tiverem mais votos, tá bom? Tem alguns jogos que obviamente vão ter muitos votos Tipo GTA, tipo Rocket League e Headstone, né? Que são acho que os principais jogos hoje do meu canal Além dos vlogs de notícia Isso eu não vou nem comentar Esses não param, tá? Apesar que eu acho que o mercado agora vai dar uma esfriada até o final do ano E deve voltar a aquecer ali por volta de janeiro, fevereiro Mas tá vindo férias E eu realmente quero trazer o máximo de conteúdo Com o máximo de qualidade E muita coisa bacana pra vocês Beleza, jovem? Então é isso, recadinho rápido Vote na enquete Deixe nos comentários o que você gosta de assistir Então, ah, gosta de assistir o jogo tal Modo competitivo Tenta trazer isso e tal Eu tava com saudade de vocês Pra caralho Tô muito feliz de estar de volta E esse ano acho que ainda dá pra pegar 800 mil Quem sabe até 900 mil, né? Já Mas eu não tô muito preocupado com o número de inscritos não Minha preocupação no momento É realmente trazer o melhor conteúdo pra vocês Porque eu sou muito grato A terem inscritos tão foda A Patifaria me recebeu com tanto carinho de novo Mandaram mensagem Acompanharam os daily vlogs Eu tô muito feliz Sério mesmo Semana vai ser do caralho Esse mês vai ser do caralho Aliás, esse ano vai ser do caralho E é só um comecinho ainda de É só o finalzinho de 2015 Que é do caralho também Enfim Vote na enquete Comente Espero vocês no próximo vídeo Muito obrigado pelo apoio, galera Do fundo do meu coração mesmo Fui muito feliz, de verdade Tamo junto, mano Beijo do meu boi Até a próxima Para Faz a continência Tô com saudade de fazer continência Costa é a continência 3 é 2 é 1 E valeu Tchau 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 Tchau